Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, elícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, elícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos lá, se voa! A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tem, vai! Cê vai! Tchau! 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 Música 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 I never sleep wild like Los Angeles A fantasy hotter than Miami I feel the heat for this international love For this international love There's not a place that your love don't affect me baby So don't ever change across the globe when I'm with you baby It's international love You put it down like New York City I never sleep wild like Los Angeles A fantasy hotter than Miami I feel the heat for this international love For this international love You put it down like New York City I never sleep wild like Los Angeles A fantasy hotter than Miami I feel the heat for this international love For this international love I feel the heat for this international love For this international love I feel the fear I feel the fear I don't feel it I feel like you're right Like can you ever see this